O CEAC, ou Centro de Apoio às Câmaras Municipais, representa um compromisso duradouro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina em fornecer suporte e assistência valiosa aos vereadores catarinenses. Desde o ano de 2014, este espaço tem sido mantido pela LESC, destacando-se por sua equipe altamente qualificada e instalações abrangentes. Localizado no primeiro andar do Palácio Barriga Verde, o CEAC opera de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite. A missão central do setor é aprimorar continuamente os serviços prestados pelas câmaras municipais em todo o Estado. Aqui, os vereadores recebem um atendimento de excelência, além de terem acesso a uma ampla gama de serviços que contribuem diretamente para o desempenho de suas funções. O CEAC oferece assessoria jurídica e encaminhamento a órgãos públicos, além da divulgação da agenda e eventos da LESC, mantendo os vereadores informados e atualizados por meio de sua página oficial no Instagram. Recentemente, o CEAC também elaborou o Guia do Vereador, que tem como função dar apoio aos vereadores e pretende, por meio das orientações, responder as maiores dúvidas dos parlamentares. A gente tem um trabalho bem diversificado, no sentido de passar para as câmaras municipais e para os vereadores, por exemplo, a ordem do dia, para que eles saibam as matérias que estão tramitando aqui na casa. Nós também, o acolhimento ao vereador é nesse sentido de passar também para eles, através do e-mail, através do Instagram, do WhatsApp, os eventos que acontecem na casa e que diz respeito ao que eles gostariam também de saber.